Escuta, pra você, Deus manda te falar desta forma, ele vai mandar sustento pra tua vida, aleluia, ele vai suprir a tua necessidade, ele manda te dizer que desta forma não vai continuar, tu dissesse, Deus eu não suporto mais, aleluia, meu Deus, eu não tô mais aguentando, meu coração está acabado, eu vejo faltar as coisas e não poder fazer nada, abro pro armário, Senhor, e não vejo nada pra dar pra meus filhos, Deus manda te dizer assim, filha, vou eu entrar e vou te dar sustento, aleluia, vou usar quem tem pra te abençoar, aleluia, porque por muitos dias tu tem chorado na madrugada, por muitas vezes tu tem me dito, Senhor, eu não suporto mais esse processo, Esta humilhação grande tem sido a humilhação dos meus parentes, aleluia, na hora que eu mais tinha, que precisaram, eu ajudei, mas na hora que eu estou precisando, eu estou só, ei, minha bênção, Deus manda te falar que você não está só, ele está mandando recurso pra tua vida, em nome de...